Há dez dias do Natal, que tal celebrar o nascimento do menino Jesus no circuito de presépios? Em Minas Gerais, tem gente que traz no coração o desejo de montar o cenário. Tradição na vida de muitas famílias. Representar a essência do Natal é uma tradição que passa de pai para filho em Santa Luzia, na Grande BH. Com a chegada do advento, 30 casas abrem suas portas para anunciar a chegada do menino Jesus. Cada casa tem um estilo, um modo de montar uma tradição diferente, no ponto de vista de cada pessoa. Ao chegar aqui nessa casa, o visitante já encontra a gruta com Jesus, Maria e José. Só que não para por aí. São quase 1.500 peças, todas elas com algum significado. A gente mostra diferentes lugares onde ele, entre aspas, nasceu também. O Polo Norte, a África, uma fazenda que pode ser em Minas Gerais, pode ser em São Paulo, pode ser na Bahia. Dona Íria e seu João levam mais de um mês para montar os nove metros de presépio que tomam conta de um cômodo inteiro da casa. Há 70 anos, na casa de Júnia, também é assim. A sala se torna o cenário onde Jesus nasceu. A gruta de Belém, os animais, plantas e casas compõem a cena que muda a cada ano. E o coração materno de Maria abriu-se à vontade divina. E ela trouxe ao mundo a luz, que é Jesus. Então, esse é o sentido do Natal para mim. O Wellington aprendeu com a avó a montar presépios. Há quatro anos, o jovem refaz o cenário do nascimento de Jesus em vários lares e igrejas. Só esse ano, devem ser 80. Aqui em Santa Luzia tem a tradição. Eu monto e o menino Jesus não vai para o presépio. É o momento que a família, todas juntas, se reúnem antes da ceia, rezam e colocam o menino no presépio. Sônia dá continuidade ao trabalho que foi feito por sua mãe durante seis décadas. É que, para ela, a essência não pode ser perdida. A gente tem a paz e muita fé. Porque sem fé não dá. A casa de Marco também faz parte do circuito de presépios de Santa Luzia. Aqui as peças são de Nápoles, na Itália. Vários detalhes compõem a cena. Os reis magos, por exemplo, ainda esperam a estrela que os guiará até o Salvador. Isabela é sobrinha de Marco e fez questão de ajudar na montagem do presépio que está na família há mais de um século. Com apenas sete anos, ela já sabe bem quem é o centro dessa representação. Sobre o nascimento pode ser o nome de Deus, Jesus e o Salvador.